Boa tarde, hoje foi anunciado mais 31 novos casos de coronavírus, sendo 30 na Santiago e 1 na Ilha do Sal. Para isso, a contabiliza até esse momento 823 casos positivos de coronavírus. O estado de saúde, de todos os casos positivos, diagnosticados e notificados, a grande maioria das pessoas que estão em isolamento, não nos hospitais, mas nos centros de isolamento que nós temos, estão de boa saúde. Portanto, também a nível nacional, tanto no sal como na praia, os doentes que estão em isolamento nos hospitais estão estáveis, com a exceção de uma doente que eu falei ontem, que está em estado crítico. Os três casos importados são cavordianos provenientes dos Estados Unidos e, portanto, aqui na praia, portanto. Na praia, quer dizer, num dos hotéis, no caso, portanto, num dos hotéis é Ribeira Grande de Santiago. Cidade Velha, mais concretamente. Estão num dos hotéis aí na Cidade Velha. Mas, como sabe, são casos positivos e são imediatamente, vão para o isolamento institucional, por enquanto. Isso prova, mais uma vez, a nossa resiliência, a resiliência de Cabo Verde, em colocar as pessoas que vêm do exterior em quarentena institucional, porque nos permite detectar eventuais casos e que estariam, portanto, na comunidade e poderiam estar a espalhar a transmissão, portanto, a nível comunitário, caso não houvesse essa quarentena. Mais uma vez, estamos a provar, portanto, que as medidas estão sendo acertadas. Nos últimos dias, nós temos estado a analisar cerca de 150 amostras aqui na praia e também um número ligeiramente inferior no laboratório de São Vicente, para a região de Barlavento. E o que eu lhe posso dizer é que estamos, portanto, a incitar todos os esforços no sentido de abrirmos mais um ponto, como eu disse ontem, mais um ponto de diagnóstico para o PCR aqui na praia. E brevemente vai chegar, portanto, mais aparelhos de PCR para reforçar a praia, o sal e também estamos a pensar no fogo. Portanto, esse processo de aumentar a capacidade de diagnósticos está em curso e penso que estamos a dar uma boa resposta. Os atrasos que se verificaram nos últimos dias e que têm preocupado muitas pessoas, eu também recebo telefonemas e mensagens nesse sentido, tem a ver, de facto, com a chegada ao final de quarentena de muitas pessoas que vieram dos voos internacionais e que aumentaram grandemente o fluxo de exames de amostras no laboratório e também decorrentes do foco que foi determinado e que apareceu em Santa Cruz e também no sal e que movimentou, portanto, muitas amostras. Isso levou a que houvesse algum atraso, mas que neste momento já está sendo, portanto, resolvido em termos de acumulados. Mas o que posso dizer é que as respostas estão sendo dadas em dois, três dias, o que é um número muito razoável comparado com o nível internacional, que é muito mais dias. Há países que dão resultados em 21 dias. Nós estamos a dar em dois, três dias e para casos urgentes nós damos mesmo ou no mesmo dia ou no dia seguinte. E, por enquanto, portanto, as amostras, cada grupo de amostras demora cerca de seis, sete horas, só para terem uma ideia. E estamos a analisar cerca de 150 e queremos aumentar ainda mais em cada um dos laboratórios. Que ali é a declaração do Diretor Nacional de Saúde, Arthur Correia, onde que está avançando, mas nos últimos dias, está a ser analisado cerca de 150 amostras na cidade da Praia e que brevemente tachiga mais aparelhos para aumentar a capacidade de resposta nas diversas ilhas. E na Moçambique, registra na última 24 horas, 13 novos casos de Covid-19, num total de 751 amostras. O país acumula um total de 651 casos de infecção, 169 recuperados e 4 óbitos. Dos 751 testes desta quarta-feira, 736 deram negativo e os restantes 13 foram positivos. Assim, o país tem um total de 651 casos cumulativos. Sendo que 588 de transmissão local e 63 casos importados. Os casos que nós reportamos hoje são todos de nacionalidade moçambicana e são resultados de rastreio de contactos e vigilância ativa nas nossas unidades sanitárias. Já iniciou o processo de identificação dos possíveis contactos para a posterior testagem. Descrevendo os casos, temos um caso da província de Cabo de Lugato, que é da cidade de Pemba, resultado de rastreio de contacto de um caso positivo. E temos oito casos da província de Nampula, que são seis da cidade de Nampula e dois do distrito de Mocovolas. Destes casos, sete resultaram de rastreio de contactos positivos e um resulta da vigilância ativa na unidade sanitária. Em província de Maputo, temos três casos, dois na cidade de Amatula e um no distrito de Marraquem. Destes, dois casos resultaram de rastreio de contactos de casos positivos já notificados e um também resulta da vigilância ativa numa unidade sanitária. E, por último, um caso da cidade de Maputo, que resulta da vigilância ativa na unidade sanitária. Nós temos estado em fóruns do Ministério da Saúde, que tem estado a discutir continuamente a revisão de critérios. E estas revisões estão em curso em função da evolução da epidemia. Temos que lembrar que trata-se de uma doença nova. Nós aprendemos muito do que aconteceu em outros países, mas são países com contextos completamente diferentes ao nosso. E não nos esqueçamos que, ao mesmo tempo que estamos a responder, estamos num processo de ajustamento de quais seriam as melhores medidas, neste caso, medidas clínicas. Então, sim, o Ministério da Saúde está a considerar e tem um grupo técnico específico a trabalhar para estabelecer critérios mais apropriados para internamento institucional. Mas, como foi dito, todo internamento institucional é, de facto, muito caro. Não nos esqueçamos que somos um país de recursos limitados, muito limitados. Portanto, todos os critérios que estão a ser revistos levam em conta a questão de custo-efetividade. Com mais de nove recuperados, sobe para 169 o número de pacientes livres da Covid-19, o que reduz o número de casos ativos no país. Desta feita, Cabo Delgado conta com 103 casos ativos, Niança, 8, Nampula, 204, Zambésia, 4, Tete, 12, Manica, 15 casos, Província de Sofala, 12 casos ativos, Inhambane, 13 casos, Gaza, 6, Província de Maputo, 41 casos e Cidade de Maputo, 59 casos ativos de coronavírus, com registro de 8 internados em todo o país e 4 óbitos. Ainda na Moçambique, a população está mostrada preocupada com a ação de pessoas frente a medidas adotadas com ajuda no combate a coronavírus. Na cidade de Maputo, é possível hoje a cada vez mais pessoas na rua e aglomerado. Confire na reportagem com o jornalista Águila Cimento. A Covid-19 continua em franca progressão no país. Cabo Delgado e Nampula têm registrado diariamente o aumento exponencial de casos. Com as atenções voltadas para o norte do país, munícipes acreditam que de alguma forma se vai esquecendo de Maputo que neste momento, de acordo com as autoridades de saúde, está a registrar números que poderão levar a capital do país a transitar para um padrão de transmissão comunitária. Sim, mas não estamos mais atentos a saber em Nampula. Estamos a esquecer o Maputo. Então acho que deve começar de cada um de nós, em cada província. Nós estamos a prestar atenção. Em Maputo temos esse número, porque temos que lutar para não subir. E os de Cabo Delgado e Nampula também fizeram o mesmo. Repare no quadro que mostra o número de casos positivos em Maputo desde os primeiros dias de junho. No dia 6, Maputo registrou dois casos positivos. No dia 9 de junho, três casos. No dia 11, uma lufada de ar fresco. Pois em 491 casos suspeitos testados e 17 revelados positivos, nenhum deles teve lugar em Maputo. Mas três dias depois, no dia 14, oito casos revelaram-se positivos para a Covid-19 em Maputo. Um número que cresceu em apenas um dia, onde registaram-se dez casos positivos na cidade capital. Entretanto, na cidade de Maputo, comportamentos de risco continuam a registrar-se. E na cidade de Maputo, o número de casos positivos cresce a cada dia, mesmo depois de todos os apelos para que as pessoas sigam à risca as medidas de prevenção para evitar a propagação da Covid-19. Em Maputo, a população está na rua por diversas razões, principalmente em distritos com grande aglomerado populacional e pessoas que têm fácil acesso à informação sobre a doença. É exatamente nesses lugares onde a população mais se vê nas ruas. As pessoas ficam muito aglomeradas, nas paragens, nos mercados. Então, a prevenção depende de cada um de nós. Está vendo, mãe? Então, se nós não levamos em conta sobre essa doença, eu creio que o número, cada dia que passa, vai se alastrando por causa da Covid-19. As pessoas não levam em consideração. As crianças continuam a brincar na rua. As saídas para comprar pão ou para ir a lojas não podem ser deixadas para trás. E nos mercados, em ruas destinadas ao comércio, o movimento registra-se mesmo com o anúncio de mais óbitos no país. São várias práticas e hábitos que estamos a ter que não nos ajudam muito a minimizar a situação. Se formos a prestar atenção, há muito ou, por outra, há muita violação do decreto presidencial. Os mercados. Se formos aos mercados, vamos perceber que há lá um aglomerado incalculável de pessoas que agem de forma natural, desprevenida. Sem proteção. Alguns com descartáveis a trocar copos como se estivéssemos em momentos normais da situação desta pandemia. Em vários países do mundo, mesmo com casos positivos da Covid-19 registarem-se, a vida vai voltando a pouco e pouco ao normal. Ou a um novo normal. No país, ainda vivemos em estado de emergência. Mas já se pensa no dia em que se poderá voltar às aulas. Uma nova vida que é encarada com receio por parte de alguns cidadãos. Não, não dá. Não dá por causa dessa doença. Por quê? Não, não dá. Tem medo? Sim, eu tenho medo. As crianças também ficaram com essa doença aqui. Psicólogos explicam este receio por parte dos pais encarregados de educação no que respeita a um possível regresso às aulas. Quando se fala da retomada das aulas, é que nós temos um vírus que é extremamente contagioso. Os pais sabem muito bem disso. Tanto que nós temos alguns casos confirmados da Covid-19 em Moçambique envolvendo crianças até alguns que terminaram em óbito. Quando então os pais pensam na possibilidade das crianças voltarem à escola para uma aglomeração, eles sentem esse risco iminente. Este medo está aliado a outras várias coisas que aqui podem ser mencionadas. Que há condição, por exemplo, do deslocamento da criança da escola, da casa até a escola, escola a casa. Algumas crianças para chegar à escola precisam percorrer, precisam subir chapa, que também se torna um lugar de risco. A pandemia da Covid-19 chegou a Moçambique no passado dia 22 de março, com o anúncio do primeiro caso de estado positivo. Desde esse domingo, que se tornou-se isento, os números de casos positivos começaram a subir a pouco e pouco. Uma subida que tem vindo a fazer com que as autoridades de saúde reforcem os apelos de cumprimento rigoroso das medidas de prevenção. Com o estado de emergência, cerca de 70% de igrejas na Angola já voltam a reabrir portas para realizar-se as atividades. Tudo isso com medidas restritivas para poder prevenir e evitar a propagação de Covid-19. A pandemia da Covid-19 obrigou a paralisação de atividades em muitas instituições durante o período em que vigorou o estado de emergência. Lojas, restaurantes e até mesmo igrejas. A paróquia São Pedro Apóstolo, localizada no Prenda, está encerrada pelo menos três meses. Ela e as demais igrejas no país. Elas respondem às exigências das autoridades para o combate à Covid-19. Agora, com as medidas a serem cada vez mais desagravadas, elas poderão reabrir, mas só se obedecerem às principais regras. O desafio no momento após o período em que estiveram fechadas é a criação de condições. Esta igreja, por exemplo, ainda não está adiantada neste sentido, mas fará de tudo para estar preparada até a data. As obras mostram as mudanças que serão feitas. Este espaço comportará torneiras onde os fiéis poderão lavar as mãos. Segundo uma observação feita pelo SICA, Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, apenas 70% das igrejas poderão reabrir as portas. Há aquelas igrejas que estão, por exemplo, na periferia e não têm condições para a reabertura do culto. Nós desencorajamos. A conclusão resulta das constatações que têm sido feitas por meio de visitas como estas que fizeram ao Salão da Igreja Universal do Maclusso. A Igreja Universal do Reino de Deus está preparada. Nós tivemos o contato com o bispo e a direção da igreja. que foram, tivemos uma visita guiada à comunidade, à igreja, daquilo que é a capacidade de 50%, apenas 30%, quer dizer que ao invés de 50%, a igreja estará usando 30% e isto é positivo. Aqui, segundo o bispo, tudo foi pensado com os mínimos detalhes para o bem-estar e segurança dos fiéis. Tudo pronto. Nós temos trabalhado no sentido de atendermos a todas as exigências para que possamos também nesse momento ajudarmos no combate à pandemia. Todas as igrejas universais em Angola que forem abrir as suas portas vão obedecer as mesmas regras. A igreja toma todas as medidas de biossegurança a fim de salvaguardar a vida e o bem-estar dos nossos membros. Este salão tem capacidade para 1.021 lugares, mas vai funcionar apenas com 400 fiéis, ou seja, apenas 30% da sua capacidade. Na prática, o que vai acontecer é que existirá um intervalo de duas cadeiras por cada fiel e a fila logo a seguir ninguém se poderá sentar. Um mecanismo que a igreja usou para aqueles fiéis que não poderem ir aos salões por vários motivos são os cultos online para os doentes e grupos de riscos. A pessoa deve ter consciência. Se ela não tem condição de vir devido a algum problema mais grave de saúde, permaneça em casa. Nós vamos continuar tendo cultos online para atendermos aqueles que não podem vir à igreja. E as crianças que também não poderem assistir aos cultos. Medida essa de prevenção em favor dos pequeninos. As crianças se enquadram no grupo de risco e faça isso e vemos que a criança tem uma vulnerabilidade muito grande. É difícil controlar as crianças em termos de segurança. Então a igreja optou por fazer os cultos online. As igrejas que não conseguirem reunir as condições necessárias para reabrir, este pastor aconselha a não arriscar porque, segundo ele, a segurança das pessoas nesta fase está em primeiro lugar. Vale a pena arriscarmos em realizarmos cultos quando as condições de biossegurança não estiverem acauteladas. Nuta continua a fala de Angola, onde a população se reclama em relação à situação sanitária no país, se uma falta de médico que tem afetado no atendimento de pessoas. Frente a esse problema, centenas de jovens estão na rua para manifestar-se a descontentamento e falta de oportunidade de emprego. Muitas têm sido as reclamações dos populares em relação à situação sanitária do país. A falta de rigor na prestação dos serviços em alguns hospitais. Um dos casos mais recentes, reportado pelo Jotair África, é o desta senhora que chegou a receber a alta médica, mesmo sem estar recuperada. A questão voltou a ser levantada pelo Sindicato dos Médicos, que relaciona o problema ao número reduzido de profissionais. Segundo o mesmo, na Ordem dos Médicos, estão inscritos cerca de 12 mil médicos. Mas apenas 8 mil, aproximadamente, estão no ativo, quando o país precisa de cerca de 30 mil médicos, para cumprir a média de pelo menos um médico para cada mil habitantes. Angola é um país com carência gritante de médicos. É possível termos angolanos como médicos no desemprego, que percorreram durante seis meses do concurso público. Angola recebeu 200 e tal médicos provenientes de Cuba. E para dizer que aqui nesta sala encontram-se colegas que foram em Cuba, gastaram o dinheiro do INAB, quer dizer, gastaram o governo de Angola, mandou estes colegas para se formarem em Cuba. Voltaram no seu país de origem. Aqui são simplesmente abandonados. Pelas ruas, centenas de jovens saíram em protestos por falta de oportunidade de emprego. Houve enchente, mesmo diferente a sede da saúde em Luanda. Numa altura em que o país se prepara para receber cerca de 140 médicos formados em Cuba no próximo mês, que também esperam ser enquadrados. Quando mais de 3 mil estão na luta há vários anos, o cenário é duramente criticado pelo sindicato. Os médicos, de uma forma geral, estão a ficar doentes pelo número, pelo volume de trabalho que temos. O que nos punge é justamente o facto do Ministério da Saúde estar a ser dirigido por colegas médicos que não são capazes de compreender o sacrifício que os outros têm no exercício da sua profissão. Esta senhora também marcou as redes sociais, mostrando o seu descontentamento com os serviços prestados nos hospitais. Estamos saturados. Chega nos castigar. Nesta senda, um grupo de profissionais de saúde na província do Ambro também marchou pelas ruas a reivindicar os seus direitos. Ainda segundo o sindicato, se dentro de 15 dias a presidência da República não se manifestar em relação ao documento que o órgão submeteu no dia 3 de junho, o órgão vai fazer manifestações, tudo de acordo aos termos da lei, mesmo em pleno estado de calamidade. E quando a situação da pandemia da Covid-19 amenizar, segundo conta o sindicato, a classe médica está determinada a sair às ruas e fazer várias manifestações, greves, a sociedade em geral também está a ser sensibilizada. Não vamos descansar, enquanto cada cidadão de Angola não puder ser observado por um cardiologista, cada cidadão de Angola não puder ser observado por um médico especialista em gastroenterologia, não puder ter um médico especialista em endocrinologia. Na continente africano já tem registro de 267.519 casos de infecção para a Covid-19, mais de 7.000 mortos e um total de 122.661 recuperados. A África do Sul registra na última 24h 12.801 novos casos de infecção e 54 mortos e já aumenta para um total de 76.334 casos positivos de Covid-19 e 1.625 número total de mortos. E a nível global está 8.465.631 casos confirmados de Covid-19, um total de mais de 4.000 mortos e também mais de 4.000 recuperados. E assim, no topo e um ponto final, nós plantamos notícias sobre Covid-19. Nós nos fazemos parte e fazemos também a posta na prevenção para morrer só assim no topo e combate coronavírus.